Música Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das classes mais importantes dentro dos vertebrados os mamíferos, talvez seja porque é um grupo em que nós estamos inseridos e por compartilhar o nosso ambiente com vários desses animais é uma classe tão famosa se você ainda é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho beleza? preparados? bora lá Música Pessoal, o grupo dos mamíferos é classificado na verdade como uma classe mamália pertencente ao filo dos chordatos e são caracterizados por serem animais vertebrados que apresentam lá a coluna vertebral e o crânio o registro fóssil mais antigo datado que nós temos é de 255 milhões de anos e não vai achando que eram fósseis de mamíferos gigantescos a gente estava mais para ratinhos com hábitos de ficar basicamente no subterrâneo e também com hábitos mais noturnos o que explica a sobrevivência enquanto você compartilhava o mesmo ambiente com os grandes dinossauros, os grandes répteis que existiam e logo após a extinção deles, acreditamos que esse pequeno tamanho e a capacidade de manter a temperatura corporal foram o que deram sucesso para eles sobreviverem às baixas temperaturas e também à escassez de alimento para facilitar a sua vida, eu listei aqui as primeiras características gerais que a gente tem que encontrar num mamífero para classificar ele dessa classe basicamente, eu tenho mamíferos tanto aquáticos quanto terrestres então eu tenho exemplares, tanto aqueles que dominam o ambiente terrestre quanto aqueles que têm adaptações especiais para viver no ambiente aquático além disso, existem vários outros tipos de adaptações diferentes por exemplo, adaptações ligadas ao voo que a gente encontra bastante nos morceguinhos que também são mamíferos além disso, o grupo dos mamíferos representa animais que são endotérmicos significa que eles conseguem controlar a sua temperatura interna independente do ambiente lógico que isso tem um gasto energético muito grande uma coisa muito específica dos mamíferos é a presença de glândulas especializadas a mais famosa que dá nome ao grupo é a presença da glândula mamária aquela que vai produzir uma substância nutritiva para os filhotes após a reprodução, durante seu desenvolvimento e crescimento é a alimentação inicial de um filhote além dessa glândula mamária, nós ainda temos exclusivamente as glândulas sudoríparas, sebáceas e também alguns animais odoríferos então é exclusivo do grupo dos mamíferos a presença dessas glândulas especializadas além disso também, característico do grupo que a maioria dos animais mamíferos apresenta um corpo coberto por pelos ai Fred, como assim a maioria? Tem alguns que não tem? sim, tem alguns animais que só vão apresentar pelos durante a sua fase de desenvolvimento ou às vezes uma fase embrionária quando adultos perdem a cobertura de pelos que é o que acontece, por exemplo, com alguns animais marinhos, algumas baleias agora vamos falar especificamente dos sistemas orgânicos que a gente encontra dentro de um mamífero, no caso então a gente vai falar sobre o sistema esquelético primeiro primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é que eles são vertebrados então você espera encontrar no esqueleto, na estrutura de sustentação desse animal uma estrutura formada por várias vértebras que a gente chama de coluna vertebral e um crânio nessa imagem aqui, nesse esqueleto de uma anta a gente consegue ver exatamente essa estrutura que eu estou dizendo para vocês a sustentação do corpo toda é em cima da coluna vertebral e a proteção do sistema nervoso central vai ser responsável pelo crânio onde você também tem ali a questão alimentar você tem a mandíbula ali para alimentação tirando isso, o que a gente precisa olhar bastante? o esqueleto é dividido em duas partes o esqueleto axial, onde a gente vai ter a coluna vertebral e o crânio que seria a nossa estrutura de sustentação principal e você tem o esqueleto appendicular onde nós vamos ter os membros e no caso da maioria dos animais que são quadrúpedes a posição dos membros é ventral então os membros saem da parte de baixo do corpo em direção ao solo por isso você vai ter essa posição quadrúpede tão bem adaptada e estruturada para esses animais o sistema muscular dos mamíferos é extremamente desenvolvido principalmente por conta de você ter um ambiente terrestre você precisa ter uma estrutura de resistência e de locomoção muito mais forte existem vários músculos que são segmentares então você tem vários segmentos diferentes ali no músculo principalmente na região do abdômen mas existem vários outros músculos associados ao sistema esquelético principalmente para a locomoção e vários outros sistemas funcionar também como por exemplo o sistema respiratório além disso, o sistema digestório pessoal, o sistema digestório dos mamíferos é extremamente adaptado a vários tipos de alimentação a digestão acontece extracelular então você tem cavidades que realizam o processo de digestão que é o caso do estômago, por exemplo e dependendo do hábito alimentar se ele é herbívoro, onívoro ou carnívoro você tem variação na dentição desses animais então nessa imagem aqui que a gente vê o hipopótamo você vê uma espécie, um conjunto de dentições específico para a alimentação deles isso vai variar para vários tipos de animais e também temos uma variação dentro do tubo digestório depende muito do tipo da alimentação você vai ter, por exemplo, um intestino maior ou uma glândula acessória um pouco maior para auxiliar no processo de digestão afinal de contas, digerir carne é bem diferente de digerir folhas no caso com a celulose o sistema respiratório é um dos sistemas que você tem que ficar bem esperto quando a gente compara com outros grupos o pessoal adora falar que a partir dos répteis todo mundo tem respiração pulmonar e pronto existe um processo bem diferente da respiração dos répteis da respiração das aves para a respiração dos mamíferos aqui como exemplo eu trouxe para vocês a imagem de um humano o pulmão aqui, o nosso sistema respiratório o sistema respiratório dos mamíferos tem um mecanismo de ventilação bem diferente de outros animais como por exemplo nas aves você precisa de mais de um ciclo de respiração para poder trocar todo o ar do sistema aqui nos mamíferos não você tem apenas um processo de inspiração e de respiração suficiente para trocar reestabelecer o ar dentro desse sistema então você tem um mecanismo de ventilação o nosso sistema respiratório dos mamíferos em geral é conectado ao sistema circulatório o que vai facilitar na captura do oxigênio na eliminação do gás carbônico e também na distribuição desse gás por todo o nosso organismo e tem que lembrar que o que auxilia esse mecanismo de ventilação as costelas e alguns músculos e aí vai o músculo exclusivo respiratório que só os mamíferos tem que é o músculo diafragma então todos os mamíferos vão apresentar essa estrutura muscular aí que separa essa região torácica da região abdominal e vai auxiliar demais no processo de ventilação o sistema circulatório dos mamíferos ele é muito semelhante ao das aves e de alguns répteis também mas tem algumas particularidades que você tem que ficar esperto o coração dos mamíferos apresenta quatro cavidades estão sendo dois átrios e dois ventrículos eles estão dentro de uma estrutura que é o coração que a gente conhece essa circulação dele é o que a gente chama de circulação fechada significa que durante todo o momento durante toda a circulação o líquido, o sangue, ele não vai sair do sistema circulatório ele não vai sair das veias e artérias Fred, mas como é que passa lá para os nutrientes, para as células e tal? processo de difusão, por exemplo mas o sangue, ele fica contido dentro de veias e artérias e o coração beleza? além disso, a gente fala que a circulação é dupla e completa o que significa isso? dupla significa que durante todo o processo de circulação o sangue passa duas vezes pelo coração no caso dos mamíferos, o coração é dividido em direita e esquerda então em um determinado momento o sangue passa pelo lado esquerdo em outro determinado momento vai passar pelo lado direito e o que significa completa? é que em nenhum momento o sangue oxigenado vai misturar com o sangue não oxigenado ou seja, o sangue que o pessoal fala arterial e venoso eles não se misturam então a circulação vai ser muito mais eficiente e vai mandar oxigênio com muito mais potência para as células e os músculos e para finalizar tem um detalhezinho bem legal a artéria mais calibrosa que tem no coração é a aorta e a curva, quando a gente fala curva da aorta nos mamíferos ela vai para a esquerda, que a gente chama de croça então nos mamíferos a croça é virada para o lado esquerdo enquanto nas aves, por exemplo, é virada para o lado direito então é uma curiosidade bem bacana aí é uma característica muito importante desse sistema o sistema excretor dos mamíferos é muito simples é composto basicamente pelos mesmos órgãos que a gente está cansado de ouvir quando a gente fala da anatomia humana onde você vai ter um sistema composto por rins, ureteres, bexiga urinária e uretra e a maioria dos mamíferos é ureotélico o que significa isso? que eles excretam ureia então é um tipo de excreção um pouco menos concentrada vai precisar um pouquinho mais de água para fazer essa excreta mas é o nosso sistema comum a todos os mamíferos o sistema nervoso, também muito desenvolvido é um dos mais bem organizados dentre todos os vertebrados onde você vai ter o encéfalo e um cordão nervoso dorsal é uma das características que diferem os vertebrados lados e invertebrados a presença desse cordão nervoso na região dorsal do nosso corpo nessa imagem desse cãozinho você além de ver esse cordão nervoso você também vê vários nervos periféricos e terminações nervosas por todo o corpo então o sistema além do encéfalo e o cordão nervoso vários nervos e essas terminações nervosas aí para auxiliar a você se relacionar com o ambiente sobre a reprodução dos mamíferos eu vou falar só as características mais gerais aqui da reprodução desse grupo porque cada espécie, cada gênero vai ter um tipo de reprodução um padrão reprodutivo um pouco diferente do outro mas a maioria dos mamíferos são dióicos então eles realizam reprodução sexuada com fecundação interna e no caso do desenvolvimento nós podemos ter mamíferos ovíparos que botam ovos e vivíparos, aqueles relacionados com o desenvolvimento da placenta para a gente fechar essa aulinha vamos falar sobre a classificação dentro do grupo dos mamíferos dentro dessa classe existe vários tipos de designações, vários tipos de separações dos animais mamíferos algumas literaturas trazem uma separação entre terrestres e aquáticos mas tem uma classificação mais clássica que a gente fala que existe em três grupos que são os prototéria, metatéria e eutéria dentro do grupo dos prototérias também são chamados de monotremados nós temos os mamíferos que ainda botam ovos o que comprova a relação filogenética desse grupo com os grupos anteriores no caso, a linhagem que a gente tem lá que deu origem aos répteis e às aves então o grupo dos monotremados são animais ovíparos esses animais têm uma peculiaridade bem legal é que eles apresentam glândula mamária mas não têm mamilos então o leite produzido pela glândula ela realmente escorre, é liberada por poros geralmente na região ventral e os filhotes têm que lamber esse leite ali que escorre pelos pelos desse animal representantes mais comuns que nós temos o famoso ornitorrinco lá, por conta do desenho do Finas e Ferb, o Perry e também temos a Echidna esses dois animais, eles são restritos à região da Austrália e você tem uma, como se diz eles são endêmicos ali daquela região e extremamente específicos e uma curiosidade bem legal o ornitorrinco é um dos poucos mamíferos venenosos que existem eles têm um esporão ali nas patas traseiras mas esse veneno só vai começar a ser produzido na época da reprodução o que os pesquisadores acreditam seja uma forma de combater ali possíveis invasores ou então uma competição por fêmeas a classificação dos metatérias também pode aparecer para vocês com o nome de marsupialia ou propriamente marsupiais são mamíferos vivíparos só que eles apresentam placenta reduzida ou ausente isso faz com que eles tenham um desenvolvimento muito curto e essa placenta deles tem origem a Corium vitelínica e como o filhote acaba nascendo sem completar o seu desenvolvimento total ele nasce meio que prematuro, digamos assim, para você entender então ele vai nascer bem fraquinho ainda com um processo de desenvolvimento ainda meio que no estágio ali mediano ele vai terminar esse desenvolvimento dentro de uma bolsa que eles apresentam geralmente na região ventral, na região pélvica que é um dobramento de pele que nós chamamos de marsupio é dentro do marsupio que estão ali os mamilos onde esse filhotinho vai acabar grudando ali ele realmente gruda a boca e vai ficar mamando e se alimentando até completar o seu desenvolvimento então quando você vê uma imagem dessa de um canguru com um filhotinho ali dentro da bolsa saiba que é ali dentro que ele vai se alimentar e também se proteger é uma característica muito marcante nos mamíferos a questão de proteger a prole por isso que eu tenho um ou dois filhotes variam, um pouquinho de espécie para outra mas na maioria você tem baixa quantidade de filhotes porque você garante a sobrevivência deles por muito tempo temos vários exemplos de marsupiais como por exemplo gambá, cuica tem lá o canguru também nós temos o koala mas os mais famosos aí, o canguru no caso para fechar, a classificação a qual nós pertencemos o grupo eutéria esse grupo também é chamado de placentários eu fico um pouquinho pé atrás com essa nomenclatura de placentários uma vez que os metatérias também podem apresentar a placenta então toma cuidado eutéria ou placentários eles vão apresentar um desenvolvimento completo uma gestação completa então o filhote nasce praticamente todo formado varia um pouquinho de espécie para espécie a placenta deles é de origem coreoalantoica e esses animais também são vivíparos o filhote vai se desenvolver dentro do corpo da mãe recebendo os nutrientes através do órgão que é a placenta o desenvolvimento deles é todo interno e é uma gestação mais longa nessas imagens aqui a gente pode ver toda vez que um filhote nasce tem essa membrana envolvendo e também sai junto o que a gente chama de placenta parece nojento mas vários animais se alimentam dessa placenta após o filhote ter nascido primeiro para limpar o filhote e segundo essa placenta é uma fonte muito grande de energia pós parto né digamos assim esse animal não pode sair para caçar ou para se alimentar e deixar a prole ali então ela vai aproveitar esse tecido que ela mesma produziu para recuperar suas energias após esse processo do nascimento do filhote do grupo dos eutérios nós temos milhares de representantes diferentes como eu falei com vocês nós compartilhamos o nosso ambiente com esses animais então acaba que eles são extremamente famosos então a gente tem cães, gatos, elefantes e vários outros animais que são mamíferos do grupo eutéria da classificação eutéria pessoal eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo uma introdução um geralzão sobre todas as características que nós encontramos nos mamíferos se você curtiu essa aula deixe o like qualquer dúvida ou sugestão deixe aí nos comentários todo o material dessa aula para você continuar os seus estudos tá aí na descrição do vídeo beleza? até a próxima tchau